E aqui agora começa a segunda partida da rodada Os controlados Versus Mamonas Para Rodolfo Dos Mamonas Rodolfo encontrou aqui o Douglas Aqui com Anderson Anderson para a bola Acho o Neto do outro lado Chega o Del Recebe a bola Traz para o meio Encontra novamente o Anderson Se aproxima ali o Vildark Ele achou o Del Del, Del batida E defesa de De Ademir Ademir faz a defesa Segue o jogo, vem Del Del achou, Del achou, Del João Paulo Diego Diego perde a bola Recupera Rodolfo É o Du Du Pesquinha bateu, não bateu A bola fica Os cuidados de Davidson Olha o amigo Anderson Achou novamente o Del Olha o Fernandinho Fernandinho achou o Neto Aqui na lateral Neto para a bola Achou o Gildark Gildark para o Fernandinho Fernandinho Encontrou o Del A bola não chega para ele E aí As cuidados do Del E aí E aí meu velho Estou ligado A árvore está mancando aqui A Delmi achou aqui o Du Du segura, mata a bola Segurou com categoria Segura, protege Perde a bola Já veio o Gildark Olha o Del Del parou Trabalhou para o meio Acha ninguém Acha o Douglas Ira de qualquer maneira Lateral para o time Dos controlados Controlados Edson Neto Descontrolados Domina a partida Vem aqui o Gildark Pessoal, desculpa aí Por errar o nome dos times Batida Neto Passa aberto Um chute despretencioso Quase engana a Delmi E abriu o placar Mas a bola passa perto E vai para fora Tiro de meta Tiro de meta Para o time Dos mamonas A Delmi Achou o Du Du parou a bola Dominou a bola João Paulo não dominou Lateral para o time Dos controlados A bola volta para a Davidson Del tá aí para o meio Tá sozinho Avança sozinho Achou o Gildark Gildark parou Bateu Adelmi Descanteio Gildark Gildark Del Del segura Achou no meio Neto Ali com o Anderson Trabalhar com o Neto Achou o Gildark Gildark Anderson Del pé daqui do outro lado Del domina a bola Achou o Fernandinho Achou o Fernandinho Gol 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 Os controlados Eu não sei se foi o gol de Del Não sei se foi o gol Do outro atleta Vou saber quem foi que fez o gol Mas foi uma bela jogada de Gildark Del Para o fundo dos gols Gol para os controlados Abre o placar do jogo Aos 4 minutos Os controlados 1 Os mamonas Tem 0 Neto achou o Fernandinho Fernandinho achou Achou o Guga Achou o Neto Neto pede para Neto pede para Del avançar Del avança Traz para o meio Achou o Gildark Gildark para Gildark vai dar É Escanteio Escanteio para os Descontrolados Além do escanteio O amigo Fernandinho Traz a bola Gildark chega Aperta e sai Traz a marcação Dos mamonas Fernando em cruzamento Passou todo mundo A bola passa Para todo mundo E é lateral Lateral para o time Dos mamonas Adão mil recebe a bola Olha João Paulo O Paulo avançou para A bola não chega Del cabeceira Para Davidson Que agarra a bola Chega o jogo Anderson Anderson Traz a bola Para o goleiro Davidson A bola continua Nos pés de Del Avança o Neto Traz para o meio Novamente com o Del Del acha o Anderson Anderson preparou Tentou Se juntar no gol Chegou o Fernandinho A batida Isolou A bola vai muito longe Tiro de meta Para o time Dos mamonas Ali o Rodolfo Segurou a bola Achou aqui o João Paulo João Paulo Dulce projeta E a bola Volta novamente Para os controlados A Vendel O Del está no meio Achou o Guga Guga batida A bola obstruída Chegou o Del Del bate para o gol A Delmi Vai na bola e pega Achou o Du Du protege Faz o jogo de corpo Faz o pivô Aí o Douglas O Douglas Para o Rodolfo Encoxa o João Paulo Relaxa o João Paulo Se projeta Achou o Rodolfo De novo Tentou encontrar o João Paulo A bola foi muito longa Lateral Para os controlados Lá o Anderson Anderson Achou o Guga E aqui O atleta Dos Mamonas Só lembrando Pessoal Que o time dos Mamonas Está com jogador a menos Tá beleza Não chegou Todos os atletas Os Mamonas Jogam com jogador a menos Aldo se levanta Aí achou o Fernandinho Do outro lado Achou o Anderson Anderson trabalha a bola Olha o Anderson Trouxe para o Neto Neto segura a bola Para, traz para o Anderson Anderson para o meio Acha o Del Deu Acha o Fernandinho A bola gira para os dois lados Achou o Gil Dark Deu Dark E a bola chegou Olha o Du na bola Lateral para os Mamonas É do Adelmi Dos Mamonas Achou aqui o Du Du traz a bola Achou o Rodolfo Rodolfo acha o Du A bola segue para o João Paulo Chega o Anderson Antecipação Mata a bola Traz para o meio Para o Adel Adel joga sozinho Joga solto Sabe trabalhar com a bola Olha o Neto Adelmi Firme Fica com a bola Muito bem Adelmi Adelmi com o Du Sempre com o Du A bola vem para aqui Para o meio Para ninguém O Juiz quer aparecer mais do que os atletas Mas é assim mesmo A bola para o Neto Neto achou o Guga O Guga achou o Gil Dark Vai o Gil Dark O Gil Dark trabalhou para o meio Achou o Del Tentou encontrar o A tabelinha com o Gil Dark Não deu E a bola vai lá Para a trave dos controlados E fica aos cuidados De Davidson Que achou o Anderson O Guga O Guga achou o Del O Del achou Achou o Neto O Neto cruzou No peito de Rodolfo Olha o Du Tudo dentro do João Paulo Não chega ninguém Chega onde Olha a batida Adelmi Fernandinho achou um chute ali Mas Adelmi estava ligado Faz uma bela defesa Sempre com o Du O Eduardo Bota para o Delmi Achou o Rodolfo Rodolfo achou o João Paulo Acabou a bola Segura a bola É difícil jogar com um a menos É muito difícil jogar com um a menos Com um time bom Que é os controlados Achou o Neto Aqui na lateral Traz para o meio Achou o Del Del Foi marcado Gil Dark Achou o Del novamente O Guga Achou o Neto Neto trabalhou a bola Para Anderson A bola bate nele E rebate Fica aos cuidados Do Mamonas Aí segue o Du A bola não passa São Paulo Do Lateral para o time Dos Mamonas É difícil jogar com um a menos Adelmi Dominou a bola Rodolfo Lateral Ele para o Guga Vançar Chega o Del Recebe a bola Vai dar a bola para o Neto Aqui atrás Neto achou aqui o Fernandinho Fernandinho avança Fernandinho avança Passou Trabalhou a bola Achou Golaço Gol Esse gol Eu vou dar para a Del Uma tabela maravilhosa Os controlados Faz mais um Dois para os controlados Zero para os Mamonas Os Mamonas Aqui o Rodolfo Vem trabalhando com a bola Traz para o meio João Paulo pede a bola A bola volta para o Valdermi Pede João Paulo João Paulo recebe Laçou lá para a frente E o James Super da bola Tinha ele e o Douglas A bola muito forte De Fernandinho Neto Deu não domina E a bola sai Tiro de meta Para os Mamonas Dois para os Mamonas Dois para os controlados Zero para os Mamonas João Paulo A bola bate na rede Por cima E a lateral Para os controlados Regra do jogo A bola bate na lateral Não importa o canto A lateral é tirada Pelo time adversário No meio de campo Maranderson avançou Em controlar o Fernandinho Fernandinho avançou Achou o Del Del Ia bater Não bateu Tira de qualquer maneira Lateral aqui O centro está lateral aqui Para o time dos controlados Com o Neto Neto Fernandinho Domina Achou o Judark Achou o Judark Judark achou Achou o Luga Não deu Não deu Não deu para ele Vai vir o Judark Trabalhou para Del 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 Batida 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 Defesaça Defesaça Deu Adelmin Sujou para o Fernandinho Não está só Batida Passou perto Passou muito perto Passou muito perto Se projeta Rodolfo Se projeta Rodolfo Tocou errado Del Judark Voltando aqui o jogo Para o Anderson Para o Neto Neto Batida A bola A bola Tira Tinta Da trave João Paulo Volta para o Rodolfo É difícil jogar com o jogador menos João Paulo Tentou de encontrar Du Du não entendeu a jogada João Paulo João Paulo A bola foi Lateral A bola por pouco Mas a bola sai Lateral Para o time dos controlados Neto Que achou o Davidson Del Vem buscar a bola É um meio de qualidade Achou Achou o Anderson 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 tocou para o Judark O Judark A batida A bola foi obstruída Lateral aqui Para o time Dos controlados Aqui o Neto Domina a bola Del vem buscar Del gira o campo todo Encontrou o Anderson Anderson para o Judark Judark Fernandinho Fernandinho Trai para o meio Bateu Gol E golaço Aí meu garoto Aí meu garoto É os controlados Meu amor Cuida que é medinha Que golaço meu garoto Fernandinho Três para os controlados Zero para os mamonas Só lembrando Os mamonas com um a menos Porque não chegou O time completo Chegou o Paulo João Paulo João Paulo joga da raça Chega Judark Chega Del Lá no peito Dominou a bola Recuperou a bola Deu Deu Segurou Achou o Fernandinho Fernandinho achou Judark Judark chutou a bola errada A bola fica Os colegas do Dini Rodolfo Aí João Paulo João Paulo segurou Trouxe para Du Du dominou Du domina Trabalhou Adicionou a marcação Tentou tocar João Paulo Du jogador Espera a bola João Paulo não entendeu A jogada aí A bola fica Para os controlados Fernandinho Domina a bola Tentou achar Judark Não encontrou Achou o Gunga Gunga passou Pelo meio dos dois Segurou a bola Voltou Achou o Neto Opa Opa Bom Mão do Neto Dominou errado A bola subiu demais Bate na mão No braço Nos dedos A porra toda Aqui o João Paulo com a bola Volta para Delmi Du batendo o peito Du A batida A bola sai muito alta Tiro de meta Para os controlados Davidson achou aqui O Judark Número 13 Achou o Gunga Ali Dominou Segurou Trouxe para o meio Para Del Trabalhou Segurou Procura um Tocou para Judark Passou A bola vai para fora Mas Os controlados Sabem triangular a bola Sabem fazer tabelas E chegam com perigo E vence o placar Por 3x0 Dos Mamonas E aqui a bola Com o Rodolfo Rodolfo aqui Tenta contar o João Paulo João Paulo avança Tenta driblar Dois na marcação Judark Recupera a bola Olha o Neto Aqui para Anderson Tocou para ninguém Olha Jameson Jameson dominou Avançou Jogo de corpo Nada a marcar Segurou Eita Fernandinho E dá escanteio Para o time Dos Mamonas Escanteio Aí o João Paulo Cruzamento Cruzou Chegou o Eduardo Agora não Chegou o Rodolfo Na cabeçada Agora não chegou Chegou o Douglas Agora aqui o Rodolfo E ali com o Rodolfo Ali o Du Du segura a bola Tenta lançar a bola Para A Jameson Jameson segurou É o Douglas Achou o Du do outro lado Du Du Tenta fazer o drible E o Dark Lateral Para os Mamonas Achou o Chupado Bicicleta A bola Dá um voleio Mas a bola não toca Segue o jogo Fernandinho Avançou o Guga Ah Na trave Olha só A bola não fez A bola não fez O efeito necessário E a bola bate na trave E não faz o gol Du Lançou a bola Para Para João Paulo João Paulo Achou o Rodolfo Olha Olha O André recuperou a bola Tem dois jogadores caídos Tem sozinho Gol Gol Descontrolados Gunga Faz aquele golaço Dois jogadores Do 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 Mamonas caído Muito cansaço Jogando com um a menos Desde o começo É difícil jogar Com os controlados E com um a menos Aí é que fica pior ainda Aí o Aí os Aí o time dos 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 Mamonas Entrega o jogo Não tem mais partida Perde por 4 a 0 Aos 20 minutos Do primeiro tempo Se cumprimenta ali O Rodolfo O Anderson E aí os controlados Leva mais essa vitória Vamos embora E aqui nós finalizamos Com os nossos patrocinadores Zeca Gás Pessoal Uma promoção especial Lá no Zeca Gás Você que é Comprador Pela primeira vez Vai lá Comprar o seu Gás natural E tem um desconto De 15 reais Aí o seu gás Sai bem baratinho Faz só em Zeca Gás Essa promoção Beleza Chega lá e diz que é Diz que assistiu O M30 E diz que O M30 Tá dando um desconto Para o Para o Gás natural Tchau 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 Tchau